Eu não tenho coração E não sabe o que é a intenção É a vida uma mãe de mim O cara, o povo tá com a sua hora E quem sabe o que você gosta de alguém Que gosta de Deus E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que eu tenho Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha E vai passar o que você tem pra mim Quem sabe assim vai namorar a minha filha Se vai pagar o que você fez pra mim É que já me assinou, a dava por aqui É que já me assinou, a dava por aqui É que já me assinou, a dava por aqui É que já me assinou, a dava por aqui